Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, hoje eu vim bater um papo com vocês sobre um assunto um pouco polêmico. Nos tempos atuais é muito difícil a gente tentar viver a santidade, tentar seguir aquilo que a igreja orienta, tentar ser uma pessoa virtuosa, é muito difícil, porque a gente sabe que vai ser chamado de muitas coisas, de careta, de ultrapassado, de várias coisas. E o que é que eu vou falar hoje? Hoje o meu papo é, de certa forma, mais para as mulheres, mas também serve para os homens, porque eu acredito que não só as mulheres se vestem de forma inadequada na igreja. Eu queria falar um pouco sobre isso. O que acontece? Eu tenho notado muito, e vocês estão falando dos lugares em que eu vou à igreja, em que eu convivo. Não sei como é aí na sua paróquia. Eu vejo muita gente, muita gente, indo à missa com roupas muito decotadas. Às vezes, às vezes eu até vou com a blusa aqui, mas eu sempre levo algo, até mesmo porque na hora de comungar, eu não gosto de estar com isso aqui desnudo. Mas também não é certo, eu tenho evitado bastante, tenho usado mais blusas fechadas ou sempre usando um casaquinho por cima. Porque tem me incomodado isso, tem me incomodado bastante. Desde que eu comecei a ver que eu tenho que agir mais como igreja, não só falar de igreja, mas agir como igreja, eu tenho observado essas coisas. E hoje já me incomoda um pouquinho, se eu for, de uma forma que eu não considero adequada. Enfim, então eu vejo muita gente usando o macaquinho, que fica no meio da coxa, ou vestidinho, com as costas bastante expostas. E assim, na verdade, nós cristãos, nós somos orientados a não expor tanto nosso corpo em qualquer lugar. Mas quando estamos falando de igreja, a exigência é maior ainda. Qualquer lugar que a gente vá, se a gente vai para um casamento, a gente procura se vestir de maneira social, elegante, como a ocasião pede. Se a gente vai se encontrar com os amigos, a gente vai mais descolado, mais descontraído, da maneira que a ocasião pede. Então, cada ambiente, se a gente vai trabalhar, a gente vai mais bem vestido, mais elegante, mais social, mais sério. Porque o local pede, e com a igreja não é diferente. A igreja pede que a gente se vista com respeito. Primeiro, respeito ao ambiente, a casa do Senhor. Segundo, respeito ao meu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. E respeito com o próximo, porque nós também podemos levar o outro a ocasião de pecado. E aí você pode ficar pensando, ah, mas eu tenho que me vestir de quê? Eu tenho que me vestir de burca? Eu tenho que me vestir... Não. Eu acho que existem várias peças para nós mulheres, que são consideradas coringas. Que dá para você ir para a igreja moderna, de forma moderna, de forma descontraída, bonita e mesmo assim respeitosa. O que que eu acho, assim, que não deve mesmo? Não deve, é minha opinião. Claro que você veste o que você quer. Primeiro, eu acho que você tem que realmente se sentir confortável. Você não vai vestir algo que não te agrade, porque você vai ficar tão incomodada que nem vai prestar atenção com o que está acontecendo ali. Mas dentro do seu gosto pessoal, você pode descobrir maneiras de se vestir que não são tão desrespeitosas com o ambiente. O que eu não acho legal de forma nenhuma. Legging, para ir para a igreja, não acho legal. Porque a legging desenha muito o corpo. Desenha, né gente? Legging e a gente vê tudo. Vestido muito colado, não acho legal. Vestido expondo as costas, eu não acho legal. Qualquer decote a mais. Se a gente usar algo mais daqui para cima, tudo bem. Vestidos, roupas acima, muito acima do joelho, não é legal. Você senta, você ajoelha e fica tudo muito exposto, não é legal. Eu mesmo, se eu for assim, eu não me sinto confortável. E assim, e como eu disse, tem umas peças coringas. Que se vocês quiserem, eu posso até mostrar alguns looks que eu costumo usar para ir para a igreja. Aqui mesmo, eu boto uma camiseta normal, aí você joga um colar e joga um casaquinho com uma calça jeans que não é tão colada, mas também não é tão folgada. E fica bem legal, bem descontraído. Tem as jaquetinhas, coletinhas jeans, enfim. Existem várias opções que você pode ir para a igreja. De forma bonita e de forma respeitosa. Para quem gosta, eu gosto muito daquelas blusas mesmo, que tem santo, que tem frases. É uma boa opção para você ir para a igreja. Uma ótima opção. Eu uso sempre. Quem gosta muito de vestido? Eu gosto muito de vestido longo, de saia longa. Eu tenho vestidos longos que são de alcinha fina. Não vou, de forma alguma, sem jogar alguma coisa. Aí, como eu falei para vocês, eu geralmente jogo um coletinho jeans desfiado e fica bem legal com vestido estampado. Enfim, isso aqui é o papo para outro vídeo. Mas eu só quero dizer que você pode sim se sentir bonita, se sentir moderna, se sentir bem e respeitando o ambiente em que você está e respeitando as outras pessoas que ali se encontram. Bem, eu vou contar um fato que aconteceu. Que eu fiquei assim, meio... Falta esse diálogo, eu venho aqui falar porque eu acho, não sei, por mais que sejam adultos, adolescentes, a gente... é sempre bom ter alguém para falar, né? Alguém para alertar, que às vezes você nem está desperto isso, que nem não está legal. Enfim, era um dia de confissão na igreja. O dia todo, estavam padres da região para poder confessar ao povo. Quando eu saí do meu trabalho, eu fui lá me confessar. E eu vi várias pessoas, várias pessoas com um shortinho curto. Bom, isso é algo que eu observo muito. Quando eu vou ensaiar na igreja, ensaiar para missa, ou ensaiar alguma coisa, eu não vou de short, eu vou de calça. Eu vou como... eu acho que não é só na missa que você tem que se vestir adequadamente. Se você vai à igreja, respeite a igreja. Não interessa se está tendo alguma coisa, você só vai ensaiar. Então, assim, eu vejo que muita gente vai de short e tal, enfim. Mas eram micro-shorts que as pessoas estavam usando para se confessar. Você estava diante de um sacerdote, na casa de Deus, com um micro-short. E você... eu não sei se as pessoas esquecem que, geralmente na confissão, quando termina, você vai para a Capela do Santíssimo orar com micro-short. Então, eu até estava tentando me controlar, tentando me controlar, porque eu estava errada também, né? Porque eu já estava ali pecando na minha mente, estava me confessando, já estava pecando na minha mente, porque eu não conseguia, assim, parar de olhar. E tentei não ficar pensando e nem falando para não pecar. Mas, meninas, tenham cuidado. Você está diante do sacerdote, tinham dois sacerdotes que estavam confessando lá no presbitério. Você vai para o presbitério de short e curto, depois você vai para a Capela do Santíssimo de short e curto. Não dá, né? Não é legal. E à medida que a gente vai aprendendo a se vestir de forma elegante, de forma bonita e respeitosa, na igreja a gente acaba trazendo isso para o dia a dia. A gente acaba se acostumando a se vestir assim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Homens também, bermuda. Vamos parar de ir de bermuda para a missa, né? Porque também não é legal. Porque a gente pensa que é só a mulher que vai de forma inadequada. Uma coisa é quem realmente não tem. Eu acho que a gente tem que respeitar quem realmente não tem uma peça de roupa. Não, não, não tem. Ela não vai deixar de ir para a igreja porque ela só tem aquela roupa. Mas outra coisa é você, que tem a opção e que opta por ir assim. Então, vamos refletir. Vamos respeitar a casa de Deus. Vamos lembrar aqui, mais importante do que estarmos bonito fisicamente na casa de Deus, é estarmos com o coração bonito, aberto, para recebermos tudo aquilo que Ele tem para nos dizer e para nos proporcionar naquele dia. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!